Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cassia Abrambila, sejam muito bem-vindos à Box da Cassie. E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha Glam Box do mês de setembro de 2021, que esse mês o tema é Take a Bake, pra gente tirar um tempinho pra nós, né? Tirar um tempinho só pra gente, aproveitando os produtinhos que vem na Box, né? Sempre vem dentro de uma caixa muito bem resistente, eu já termino de mostrar ela pra vocês, tá? A Glam Box é um clube de assinatura que vem no mínimo de 5 a 7 produtos, tá? Todos full size, tá? E sempre vem em valor mais do que tu paga na mensalidade, tá bom? Eu vou deixar aqui no Box de Informações meu cupom de desconto pra caso tu quiser fazer a tua assinatura, tá bom? Eu também vou deixar aqui no Box de Informações o valor pago na Box ou em algum lugar por aí. E no final do vídeo eu mostro pra vocês o valor total em produtos, tá bom? Confesso que essa mesa, vou ser bem sincera com vocês, confesso que esse mês eu não gostei muito dos produtos que vieram da caixice. Eu acho que se não tivesse vindo a troca de pontos, eu teria assim, ficado bem chateada com a box inteira, tá? Deixa eu tirar isso aqui, que ficou meio ruim. E eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que vieram, tá? Deixa eu botar pra cá, feito. O primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês é um creme esfuriante natural para mãos e corpo body care da T112, tá? Vou deixar passando em algum lugar também pra vocês o valor dos produtos, tá bom? Então, esse lindão aqui, um esfoliante de mãos e corporal da T112, tá? De quantos ml? Deixa eu só olhar certinho. De 250 gramas, tá? Galchinha, aqui do Rio Grande do Sul, essa marca. Pronto, segundo produto que veio. Que eu não curto, tá? Eu quero ver se de repente eu faço um desapego ou dou pra alguém, tá? Porque por mais que a Glambox tenha, né, perfil de beleza, eles não seguem, tá? Esse lip tint, tá? Da Eudora Soul. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem certinho pra vocês. Essa minha câmera também não ajuda, né? Ó, esse lip tint da Eudora, tá? Que é a cor coradinho, se não me engano. Isso, rosa coradinho, tá? De 4ml, que é Soul Tint Boca Natural. A tendência do momento. 4ml rosa coradinho, tá? Deixa eu mostrar aqui de quantos ml? 4, né? Isso, de 4ml. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Que é bem difícil, mas eu acho que vocês conseguem ver, tá? É um lip tint da Eudora. Próximo produtinho que veio foi esse corretivo da Vegan, do Dentina Beauty, tá? É um corretivo na cor 2. Também vou deixar aí por aí, passando o valor pra vocês. Eu não sou muito de usar corretivo. Eu gosto, de repente, só de passar aqui no olho pra... Vou poder potencializar a cor da sombra, sabe? Mas só também. Não, não... Isso é um dos produtinhos que eu não curti, tá? Veio também essa argila vermelha da marca Cúrcuma Cosméticos Naturais, tá? É uma argila vermelha, tá? De quantos gramas? Deixa eu só olhar certinho. 80 gramas, tá? Que segundo aqui, a composição é só argila mesmo. Kaolin, Kaolin. Eu vou ver na internet o que que é esse Kaolin, né? Eu vou achar, eu deixo aqui pra vocês, tá? E o valor dos produtos também. Por enquanto, é só produto da caixinha, tá? Esse aqui foi o produto que eu mais gostei da caixinha, dos produtos que vieram, tá? Que é esse lindão aqui. Go Style, do Marco Antônio de Biagem. É um sérum antifreeze que sela os fios, proteção térmica e brilho extra, tá? Diz assim, freeze-creer, quer dizer que termina com os freeze, né? De 120 ml da Mab, da marca Mab, Marco Antônio de Biagem, tá? Que é um cabeleireiro aí, famoso, tudo certo, né? Bom, vou deixar por aí também o valor. E por último, item da caixinha, tá? Já mostro as trocas pra vocês. Na Glambox, pode vir produto, assim, de tudo. O que eu acho legal da box é isso, tá? Pode vir produto de criança, pode vir produtos íntimos, tá? Isso, eu acho que eles respeitam em relação ao perfil de beleza, tá? Pode vir produto íntimo, pode vir produto... Que nem eu já vou mostrar pra vocês aqui, pro pé, pro corpo, pra casa, né? Então, né? Vem um produtinho pro pé, tá? Que é o pó pelotense, tá bom? Maxi do cheirinho, né? Maxi fresh de 100 gramas, tá? Que eu vou deixar por aí o valor, tá? O caixinha legal da Glambox é isso, tá? Vem esses produtinhos que a gente considera de farmácia, sabe? Né? O Glambox é meio extremo, né? Ou... Às vezes vem produtinho de farmácia também. E agora, as minhas trocas de pontos. Eu tenho me surpreendido com uma marca ultimamente. Eu experimentei, a primeira foi da Raíza, tá? E agora, já experimentei a da Gabi Oliveira, né? E agora, vou... Como tinha lá nos pontos pra trocar... Porque quando tu posta a caixinha, ajuda eles nas campanhas... Tu ganha pontinhos extras pra trocar por produtos extras dentro da caixinha, tá? Dentro da... Lá da lojinha deles, no Glampoints, tá? Na vitrine do Glampoints. Se tu usar meu cupom também, eu ganho pontinhos também, tá? Então, eu fiz essa troca lá dentro da lojinha. Que é esse. Finalizador, né? Um creme pra pentear da Seda by Gigi Grigio, tá? Deve ser uma blogueira. Eu estou meio por fora de quem seja moça, tá, gente? Peço perdão pra vocês, tá? Aí veio esse aqui, que é com coco. Leite de coco e água de arroz. Hashtag brilho, tá? Eu tô louca pra testar. Deixa eu ver aqui o cheirinho. Ai, que coisa bem boa. Cheirinho de seda, mas é bem gostoso, tá? Também veio, eu escolhido, né? São minhas trocas de pontos, tá? Essa duplinha de shampoo e condicionador. Opa, tá ligado. Também da Seda Gigi Grigio, tá? Confesso que antes eu tinha um pouquinho de preconceito com seda, até porque há muitos anos atrás eu me dava caspa. Mas, ultimamente, eu tenho me agradado dos produtos, tá? Então, já que tinha lá dentro dos pontos, eu tinha os pontos. Então, eu troquei. Deixa eu ver o terceiro aqui. Que é pelos três, tá? Shampoo, condicionador e o creme pra pentear, tá? Todos da Seda, com uma cocriação, né? Da Gigi Grigio, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Se você quiser assinar, assinar a Glambox, já fica ciente disso. Pode vir produtos bem diferentes, pode vir produtos de marcas que, de repente, é pra te conhecer mesmo. Se tu não te importa, de conhecer marcas a Glambox pra te iniciar, se entrar no ramo aí das caixinhas de assinatura, é uma boa pedida, sim, tá? Porque, mesmo eu, que nunca tive nenhuma indicação ainda até agora, ganho meus pontinhos só de postar caixinha, só de fazer as hashtags que eles mandam das campanhas, né? Divulgando o cupom, o cupom, né? Então, vale a pena, sabe? O custo-benefício em si da Glambox vale a pena, tá? Por mais que essa caixinha, dessa vez, não me agradou muito, mas teve caixas que foi uma das melhores que eu já recebi da Glambox, sabe? Então, custo-benefício, sim, vale a pena assinar a Glambox, tá bom? Então, sempre lembrando, se tu, de repente, assim, é mais produto de farmácia, mercado mesmo, tá? Então, no máximo que eu já vi de diferente, assim, na Glambox foi Natura, assim, demais, né? Demais. Então, né? Então, tem que ficar ciente disso, tá? Deixa bem sincera pra vocês. E eu acho que é isso, gente. Se tu já assina a Glambox e gosta, deixa meu like, tá bom? E se gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo e também me diz aqui embaixo qual é o produto que você quer que eu resenhe primeiro, tá bom? Se você quer algum produto diferente aqui, comenta aqui embaixo que eu faço, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. Curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo, tá bom? Me ajuda aí, deixa pelo menos um emoji ou um joinha, um coraçãozinho, que isso me ajuda bastante aqui no canal, tá bom? E, gente, eu acho que é isso. Já falei demais. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau, meus lindos e lindas desse canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.